Mas focar apenas em suas travessuras, seria ignorar a música real da BBC, que muitas vezes é genuinamente emocionante, e não é como qualquer outra coisa lá fora. Quando se trata de artistas de hip-hop enraizados em um som hiper-regional, que se alinharam recentemente com um grande. A preocupação é sempre que o selo diminua seu estilo na tentativa de perseguir o sucesso mainstream às custas, do que fez eles são interessantes. Na preparação para Desrespeitoso, momentaneamente parecia que essa era a direção que o grupo poderia estar seguindo. Em julho de 2021, Kanye disse a Mishmag que seus futuros lançamentos seriam companheiro de música adequado comercial, coisas que você ouve nas paradas e isso. Estamos indo para o comercial, não estamos indo para o underground. No entanto, somos desrespeitosos. Acontece que a ideia do Bad Boy Schiller criou de ir para o grande momento, envolve principalmente abandonar os cânticos ou liga, que povoaram o Fuvec no Brakes em favor de samples de House com Alma, rimando sobre cocaína com um pouco menos de frequência do que eles costumavam, e recrutando o produtor de Newcastle, vencedor do Grammy, Riton para fazer a batida de Come With Me. O resto dos instrumentais são tratados por seu DJ, o produtor de Bradford Tactics, que usa seu papel expandido. Ele teve um punhado de créditos no Fuvec, como uma oportunidade de empurrar o grupo para abraçar uma constelação mais ampla de dance music. Graças a ele, temos a garagem de dois passos no estilo Craig David de Bem Miabrio, a balada R&B de Stick Around e o rap de Ibiza de Vaxin Timmy. Provavelmente o melhor exemplo da forma. Desde pés alt de tini e tempa, os sintetizadores brilhantemente gaguejantes de Bikes and School Hobbes e o sample feliz do filtro que povoa Sommebode Elsie, fazem o argumento tácito de que cenas regionais idiosincráticas geralmente fazem um trabalho melhor de recriar o pop distorcido. Liricamente, esses caras não estão exatamente reinventando a roda. Raramente eles se desviam de seus assuntos preferidos de a, enlouquecer com seus meninos no caminho para, na e na volta do clube, e b, oferecendo sinceras desculpas às suas namoradas pela merda que fizeram ontem à noite quando estavam sair com seus meninos. O que é bom, escreva o que você sabe, e honestamente. Quanto menos falar sobre as incursões desta mistape em raps, não particularmente convincente sobre o quão bons os membros individuais do Bad Boys e Lair Crew são no sexo, melhor. Mas Kanye, facilmente o MC mais habilidoso dos três, encontra criatividade dentro dessa restrição. Rimando com tal fogo que até mesmo versos sobre chicotes roubados, por dirigir embriagado para uma rave, começam a se assemelhar a expressões intensas de orgulho de Brett Ford. Em Sommebode Elsie, provavelmente a melhor faixa da fita, ele leva seu verso sem fôlego, e de um minuto em direções inesperadas. Começando conversos arrogantes sobre roubar carros antes de abandonar a fachada de cara legal, rimando. Eu sou de um lugar onde crianças usam Nike Air. Essa merda é um pesadelo. Eu não quero morrer aqui. Sobre a pulsante casa de Chicago de Come With Me, ele oferece sociologia de nível de rua, pintando um retrato de uma cidade natal cheia de roubos à luz do dia, invasões de propriedades, crianças na pobreza, moralmente bagunçada. Nesses momentos, ele coloca o resto da fita no contexto. Brett Ford é o quinto distrito mais carente de renda da Inglaterra. O desemprego entre os jovens é alto e quase um terço dos adultos não concluiu o ensino médio. Eles não festejam apenas porque é divertido. Eles festejam porque tudo ao redor deles é uma merda, e não há mais nada a fazer.